Oi, gente! Nesse sábado maravilhoso de chuva em São Paulo, estamos aqui em São Paulo, Canadá, e vamos falar sobre o caso Glenn Greenwald. Que passa, muchachas? Que passa por esse caso? Por que a gente quer tratar disso? Porque entendemos que é um assunto super relevante para o jornalismo, para a mídia alternativa, independente, e são assuntos relevantes, importantes, e que a gente quer compartilhar reflexões que fizemos e que faremos aqui com vocês. Então, por favor, bora compartilhar este vídeo, chamar os amigos, amigas, amigas aqui para acompanhá-los neste canal. Quem não foi viajar, e espero, né, que na pandemia as pessoas não deveriam estar indo viajar, mas quem não foi viajar e está aí na internet nos acompanhando neste sábado à tarde, por favor, apoia, que ajude, compartilhando, curtindo e comentando. Então, mandem aí as opiniões também, observações de vocês sobre o caso que nós estaremos acompanhando e lendo, tá bom? A ideia é não passar de meia hora aqui de conversa, então, quem fizer as perguntas antes terá mais chances de ser respondido, respondida. Então, bora lá, vou pôr a vinheta, colocar a nossa vinheta, e já voltamos. Oh, boa tarde. Gostei de você anunciar e depois colocar a vinheta. É, vamos tentar manter esse padrão. Estamos aqui com um novo formato. Olá, povão. Como é que é? Vamos discutir aí o nosso assunto. Fred Guedini na linha. Meu Deus do céu. Olha aí. Oi, Vanessa. Maior jornalista do Brasil. O maior dirigente sindical que o Jornalismo já teve. Essa aí, grande Fred. Que bom ter você aqui para discutir um tema tão bom como esse. Vou tentar falar com o Fred, a gente pode somá-lo aqui na conversa. Deixa eu ver se eu conseguir falar com ele. Vou mandar um convite aqui nos atos. Se prepara aí. Se der para você entrar, vou te mandar um convite. É interessante ter também sua visão aqui sobre este tema. Vamos ver. Bom, gente. Fazendo só aqui um... Olha, o Seagra na Bahia, nos acompanhando. Smithton. Legal, Smithton. Muito obrigada aqui pela presença. Gente, não sei se vocês acompanharam ou se estão acompanhando aí essas discussões a respeito do caso do Glenn Greenwald, que é um dos maiores jornalistas do mundo, mais conhecidos em todo o mundo. Tem na conta dele um dos prêmios mais cobiçados, desejados por todos os jornalistas, que é o prêmio Pulitzer. E fez coisas bastante relevantes em termos jornalísticos, como a divulgação... A divulgação do caso do Snowden, né? Ele também tem aí uma simpatia grande com o Marcelo Assange, o caso do Ipilic. E aqui no Brasil, a Vaza Jato. Então, o Glenn ficou muito conhecido aqui no Brasil, sobretudo pelo caso da Vaza Jato, e todos e todas sabem a relevância deste caso. O que aconteceu? Aconteceu, Glenn escreveu um artigo, supostamente contra o Biden, eu li metade do artigo, não cheguei até o final, é um artigo bem tempo. E esse artigo não foi publicado no The Intercept. Só que muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, sempre acharam que o The Intercept era do Glenn Greenwald, que ele era o dono do The Intercept. Não só do Intercept Brasil, como do Intercept americano. E, com, assim, bastante... De uma forma bem negativa, descobriram, então, que não. Que o Glenn é um funcionário do The Intercept. E porque não gostou do que ele chamou de censura, e que também eu vou querer colocar aqui o meu ponto de vista a respeito, a respeito do que ele chamou de censura, Glenn pediu demissão do The Intercept, do The Intercept Mundial. E ele tinha um salário no The Intercept, não é isso, ele era um funcionário de um veículo de mídia que não é independente, como tantas pessoas acharam, porque ele é mantido por um milionário que tem interesses, inclusive, né, por investidores e tudo, então tem interesses econômicos ali naquele veículo. Bom, de tudo isso, o Glenn saiu do The Intercept, e causou uma polêmica tremenda, né, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Então, já tem dois dias, hoje é o terceiro dia, que esse assunto está em alta entre os mais comentados do Twitter brasileiro, e vários veículos de imprensa aqui no país também, fazendo análises, discussões a esse respeito. Bom, o primeiro ponto, se eu falo, que eu quero que o senhor comente aqui, boa tarde, Sida Costa, seja muito bem-vinda. O primeiro ponto, se eu falo, é que eu acho que nos toca aqui, é essa questão da imprensa alternativa. O The Intercept, aqui no Brasil, ele navegou em águas muito interessantes com uma mídia alternativa. As pessoas doaram muito dinheiro para este veículo por ter uma imprensa alternativa. Mas a gente pode dizer, na sua opinião, que o Intercept chama imprensa alternativa? É alternativa aqui, aqui, é independente? Não, 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 não. Veja, esse negócio aí, eles estavam, eu diria, que o Intercept estava roubando dinheiro nosso. Esse povo que quer apoiar uma mídia alternativa devia estar apoiando gente como nós, não gente como o Gleem. O Gleem é um milionário, como assalariado, hein? Ele tem um salário mais alto que qualquer repórter ou editor do New York Times, por exemplo. Não estou dizendo besteira, não. E quem é que está por trás dele? Eu vou dizer só uma das pequenas empresas, pequenas empresas que apoiam o Intercept, nada menos que a Microsoft. Aqui é uma empresa de alta tecnologia, mas, convenhamos, é da ultradireita dos Estados Unidos. Aquele pessoal é da ultradireita dos Estados Unidos. Se vocês viram, se vocês viram, vão concordar comigo, se não viram, eu recomendo aquele filme do Oliver Stone, que é o filme sobre Snowden. Ali aparece o Gleem, Gleem, Gleem Bold, dando apoio total à eleição de trupe, fazendo campanha contra a Hillary, contra os democratas. Isso está lá no filme. Não estou inventando coisa nenhuma. Ele, agora mesmo, os Estados Unidos estão em período eleitoral, esse senhor está lá fazendo campanha, não abertamente, é claro, essas coisas eles fazem muito sutilmente, mas está apoiando a eleição de Trump. ele pediu demissão porque está folgado, ele tem muito dinheiro. Com o salário dele, ele pode... E, seguramente, alguém lá na frente vai oferecer outro emprego para ele. Então, imprensa alternativa, ele não é. Ele prejudicou aqui também a eleição do Haddad. Vocês devem estar lembrados aí que ele, em véspera de eleição, ele lançou aí um montão de informação. Não discuto se falsa ou verdadeira, mas discuto a oportunidade de lançar no momento de decisão eleitoral. Então, pelo sim, pelo não, é imprensa alternativa? Não, imprensa alternativa somos nós, que não temos ninguém financiando, a não ser nossos próprios leitores. Isso sim. Nosso único compromisso é com vocês, que nos financiam, não é com nenhuma Microsoft, e muito menos esses fundos de investimento, esses fundos gigantescos, trilionários, que contribuem para essa ditadura do capital financeiro que está no mundo inteiro. E esse capital financeiro que impõe o pensamento único. Então, o fato do Glin nunca ter contestado esse pensamento único já o coloca do outro lado. eu acho isso muito interessante, porque é o seguinte, se eu falo, outra discussão que eu quero trazer aqui, porque eu acho que diz respeito ao que é o jornalismo e ao que nós entendemos enquanto jornalismo. E é importante essa discussão sendo feita aqui neste canal, porque eu acho que também é um manifesto do que nós como Diálogos do Sul estamos fazendo. Então, quando o senhor fala não discuto a verdade, discuto a consequência, eu discuto um pouco a verdade também. O artigo dele não tem nenhuma novidade. Não sei se é verdade ou não, mas não tem nenhuma novidade além do que já estava sendo discutido na imprensa dos Estados Unidos. O fato de o editor, o editor, sei lá, que editores do Intercept dizerem não vamos publicar é uma decisão editorial. Só que o Glenn se coloca acima da questão editorial, acima dos editores, para dizer eu não sou editável. Só que, qual o timing disso? Se essa história ela não tem novidade, por que divulgar isso no momento em que você pode sim beneficiar Donald Trump que é a barbárie, é o fascismo, que é a maior ameaça a todas as democracias que já existiu, porque ele é uma ameaça simbólica e efetiva. Então, o jornalismo, a liberdade de expressão é um direito em si, então ela é acima de todos os outros direitos, o direito de ele poder falar o que ele quiser neste veículo, acima dos outros, de qualquer outro dever ou qualquer outra obrigação, de qualquer outro compromisso com a sociedade? Olha, depende da sociedade. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, que dizem ser o arauto, o modelo da democracia e da liberdade de imprensa, você se opor ao sistema, você incorre em crime de segurança nacional e eles te botam em cana ou se não te botam em cana te perseguem, te demitem, você não consegue mais emprego. E isso, veja que a questão da guerra do Vietnã, todo mundo tinha que apoiar. A questão da guerra do Iraque, vê se algum jornal se colocou contra a invasão do Iraque. É uma coisa imoral, absolutamente. ver se algum imprensa te colocou. Liberdade de imprensa pelo nome útil, desde que configurado dentro do sistema. Então, isso é muito relativo. Você vê aqui durante aqueles 21 anos, nem foram durante os 21 anos, mas durante um certo período do regime militar 64, 85, tinha censura nos jornais. Por que tinha censura nos jornais? Sabe por quê? Porque os jornalistas estavam cheios de informação para dar. e eles não queriam. Hoje, não tem nenhum censor dentro dos jornais. Mas eu, por exemplo, como tantos outros colegas meus, como Bob Fernandes, Fernando Moraes, não temos espaço dentro desses jornais. Você não tem uma voz dissidente. Eu acho isso, Vanessa, do ponto de vista ético, pior do que a censura. É o sujeito atuando contra, vendendo sua consciência ao aceitar esse jornalismo acrítico. E eu fiquei vendo aí essa reação, essa reação, é bom a gente dizer, essa reação das redes sociais em torno da questão do Glim, como se fosse a coisa mais crucial. Vem cá, gente! E isso me soa, nesse momento que nós estamos vivendo, me soa mais como diversionismo. A nação está sangrando, sangrando, literalmente. nós estamos com 257 mil mortos. E nós vamos perder tempo aí com esse cara? Vem cá, gente! Esse governo, cada dia, perpetra uma maldade. Eles estão governando. Acho que nós nunca tivemos um governo tão eficiente. Eles todo dia fazem alguma maldade. Através de decretos, emitiram, aprovaram um plano decenal. Dez anos de recepção ali, escrito no papel. E ninguém fala nada sobre isso. Vai discutir Gling, Gling, Walde. Pelo amor de Deus! Eu quero que a imprensa inteira, que toda a sociedade brasileira discuta esse plano. Esse plano de desenvolvimento de 2020, 2031. leiam esse plano em vez de ler. Mas, como o assunto é o Gling, eu também queria lembrar que o filme do Oliver Stone se chama... Como é que chama? Como é que chama o filme? Se chama Snowden. Quem é o Snowden? Quem é o Snowden? Onde está preso, gente? E nenhum gesto de solidariedade do Gling, que fez uma fortuna em cima da informação desse cara? Que isso? Onde é que está a ética desse cara? Nenhum gesto de solidariedade? Esse cara está preso em cana. Nós aqui, jornalistas, temos que nos pronunciar... Aliás, já está documento circulando aí, de solidariedade com... Então, é isso aí. É isso aí que eu fico indignado que as pessoas se preocupem e gastem tanta energia quando a nação está realmente sangrando e exigindo um basta a esse arbítrio. Eles vão aturar dez anos de plano de pibinho, de recessão, por conta dessa inércia. eu acho que é relevante também, seu Paulo, falar o seguinte, se a liberdade de expressão é colocada aí por ele como algo acima, algo tão importante que o fez, a ponto de ter feito ele sair desse veículo que ele mesmo ajudou a criar, que as pessoas associam diretamente a figura dele, a do veículo, o Intercept existe porque o Glenn era do Intercept, ele mesmo, eu estava ouvindo agora ele falar, dando uma entrevista, ele dizia, o Intercept não tem audiência, tem um ou outro, o Intercept que está do Unido, um ou outro jornalista ali que consegue trazer audiência, mas é um site que é basicamente inexpressivo, é o que ele quer dizer. Então, assim, se para ele esse valor maior é a liberdade de imprensa, qual é o posicionamento dele diante das ameaças de imprensa no Brasil, já que ele mora no Brasil, o companheiro dele é um parlamentar brasileiro, do PSOL, quando a Fórum está sendo assediada com vários processos via Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, outros sites como eu acho que é o DCM também, está super assediado, então, a imprensa alternativa está sendo cerceada via júri, via judicialização, minha cadeira caiu, via judicialização, então, é um outro modo de censura, uma censura um pouco mais avançada, né, com caras mais democráticas, que não tem um censor na redação, mas você mete ali o processo e você estrangula financeiramente, porque você vai ter que pagar advogado para responder, você vai ter ali uma complicação tremenda. então, aqui no Brasil a gente está vivendo isso e ele está sendo também perseguido por essa turma, mas qual, não deveria, então, a gente ter uma atitude mais proativa com relação a outra imprensa independente, a imprensa independente que é isso, que tenta se financiar com assinatura, que tenta, enfim, fazer das tripas corações para sobreviver, sendo que eles exatamente têm um financiador que é um cara que tem rios de dinheiro e joga o dinheiro ali, fundo de investimento. Então, exatamente isso, essa é que é a questão, a imprensa alternativa é perseguida judicialmente, muitos recebem ameaças, ameaças, ameaças de maltratar a família, ameaças de mandar prender, coisa séria, como os movimentos sociais também, estão sendo, cada dia, está havendo maior cerceamento aos movimentos sociais, assassinatos de líderes de movimentos sociais, está acontecendo aí todo dia. Então, eu acho que esse é um tema muito mais importante para a gente debater do que aí que foi ferida a liberdade de um jornalista gringo, milionário, não tenho nada com o fato dele ser jornalista e antes, porque eu tenho, tive, muitos amigos jornalistas, aprendi muito com jornalistas estadunidenses, eles têm um nível de profissionalismo invejável e estão lá sofrendo, estão lá sofrendo, porque lá, como aqui, os jornais estão prisioneiros do capital financeiro e eles não têm liberdade e não têm uma imprensa alternativa lá tão viva como nós temos aqui. Tem Intercept, imagine, que não é nada, não é nada alternativo. É isso aí, uma briga de poder lá, as questões de inteligência e tal. Então, aí, o Assange, o Assange está preso, o Assange está asilado em Moscou, não é isso? Parece que me confundi aí, mas esses são... O Assange está na Rússia e o Assange que está preso pelo menos rico que seja votado nos Estados Unidos. Então, veja o seguinte, esses são os heróis, esses são os verdadeiros heróis dessa história eles aqui deram todo esse prestígio para o senhor Green, o senhor Green e o Henrique aí, que eu acho que nós temos questões muito cruciais que estão não resolvidas aqui entre nós, para a gente ficar perdendo a nossa... Cadê o Fred Guedini? Oi, Fred Guedini, o que você está achando disso? Quero sua opinião aí. Eu o convidei para entrar aqui, ele não sei se não viu ou se não está podendo entrar, mas eu vou, me permita discordar, eu vou discordar, a gente já havia discordado aqui na conversa prévia, eu acho que esse é um assunto super importante do Assange e por isso a gente está falando da live. Por quê? Porque, ok, a gente tem muito tempo importantíssimo no Brasil, mas discutir a imprensa é muito importante, porque desde o meu ponto de vista, que eu sou uma jornalista que sempre trabalhei na imprensa independente, comecei minha carreira no vermelho, passei por Operamundi, Brasil de Fato, Diálogos do Sul. Então, desde esse ponto de vista que eu tenho, eu acho que o debate e a demarcação do que é ser independente é muito importante, o que é ser o meu alternativo, porque a discussão que a gente tem que fazer é independente de quem e alternativo a que. Então, nós somos independentes do capital financeiro. Esse veículo que você que está nos ouvindo, vendo, apoia, quer apoiar, ele é independente do capital financeiro, é independente do interesse dos bancos, dos interesses das corporações, do interesse disso que a gente denuncia aqui como esse pensamento único. Essa mídia, ela é alternativa a quê? Ela é alternativa realmente à imprensa hegemônica? E para as pessoas que estão fazendo esse jornalismo, o que elas pensam? Qual é o posicionamento delas? Porque, desde o meu ponto de vista, e aí eu vou querer ouvir sua opinião, então, Paulo, esses veículos, muitos, 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 geralmente, não vou citar nomes, mas os mais bem-sucedidos em termos financeiros, estruturas, que são os mais bonitos, eles têm jornalistas que são da grande imprensa, que têm essa cabeça de grande imprensa, cabeça dessa mídia hegemônica. Eles são formados em cursos de treme da Folha de São Paulo e do Estadão. Então, vêm com uma visão formatada, pré-formatada, no modelo padrão, sabe? Então, por isso, a gente, eu, a gente, enfim, topou fazer esse debate aqui em pleno sabadão para tratar disso, demarcar a nossa posição e discutir jornalismo. A gente precisa discutir o jornalismo, na minha opinião. E essa história do Glenn que se mostrou ser de interesse nacional? Me faz lembrar aí um do... O primeiro debate que nós fizemos quando nós lançamos a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual dos Jornalistas, nós fizemos um debate no MIS, então estava lá Regina Festa, que era de uma cátedra da Cátedra de Imagem da ECA, da Escola de Comunicação e Arte da USP, não sei se ela já não se aposentou, mas não sei quem é, ela era a diretora do Departamento de Imagem da ECA, participando do debate e depois de ter me ouvido e as minhas explicações sobre o contexto da empresa, eu falei, de fato, nós estamos formando técnicos para trabalhar na Globo, nós estamos formando cidadãos. E esse cara que não foi formado como cidadão vai trabalhar, como você disse, na Folha, no Estado e tal, e vira isso que vira aí, que é um jornalismo acrítico. Tem exceções, claro, porque sempre sobe espaço para fazer grandes reportagens, agora mesmo teve aí o prêmio Vladimir Herzog, todos os prêmios foram dados para jornalistas da grande imprensa, da imprensa hegemônica, fazer o quê? merecidamente, mas sobra espaço, mas no conjunto, quer dizer, o que sobra da mídia é a alienação, o pensamento crítico. E também, além da falta de entendimento político, do que é a política, a falta de entendimento da questão do que é o fazer jornalístico, né? E eu acho que também acontece uma um acomodamento quanto às ferramentas do jornalismo. Então, claro, que com todo o aparato que essa galera tem, a gente faria um jornalismo, também estaria ganhando prêmios, mas é diferente de onde se parte, né? Então, a estrutura do jornalismo que a gente pode fazer é uma estrutura do jornalismo que eles deveriam estar fazendo é outra. E aí, voltando ao caso do Glenn, o Intercept tem toda essa estrutura, Glenn tem toda essa estrutura, só que aí ele faz toda essa questão, se torna tema das eleições dos Estados Unidos, se torna tema do debate no Brasil, com uma reportagem que não tinha nenhuma novidade, que não estava, enfim, é uma discussão que eu acho que é importante fazer, sim, mas não sei se era o momento adequado para fazê-la. E aí, denunciando a censura, só que desde o meu ponto de vista não teve censura. Eu acho que o meio tem uma linha editorial, tem um posicionamento, inclusive, na eleição, eles deixaram bem evidente, bem explícito qual é o posicionamento deles na eleição. O artigo ia contra o princípio editorial, até porque não trazia nenhuma novidade, era bater por bater, não é algo, tem uma bomba aqui, tem uma revelação, conseguiu sair dos e-mails que comprovam que houve influência de Biden nos negócios petroleiros de gás da Ucrânia, não é o caso. Então, é simplesmente jogar fogo, jogar lenha na pobreza. E aí, está o consequencialismo da imprensa brasileira, gente. A imprensa brasileira é toda baseada nisso, não tem consequencialismo. Fred, eu te mandei o link no seu WhatsApp. Você só clica no link e aí você pode entrar. a imprensa brasileira não tem consequência, não tem, quer dizer, a gente pode discutir também se a imprensa não tem consequência ou se ela faz de atente da consequência. Por exemplo, denúncia do Palocci, que também a gente aneda de novo há poucos dias da eleição do Haddad, né? Haddad, Haddad e Bolsonaro. Então, sai essa denúncia, rola um escarcel, a denúncia não tinha nada. Então, porque o Palocci fez uma denúncia vazia, a imprensa tem que dar isso a qualquer custo? Tem que ficar falando disso a qualquer custo? Porque o direito de informar está acima de qualquer consequência? Uma eleição que era a barbárie e a civilidade, para falar isso vulgares, qual é a consequência, São Paulo, do trabalho que a gente faz na imprensa, do trabalho jornalístico? Eu vou ver se eu consigo colocar o Fred aqui, então vou desligar minha câmera um minuto. Tá, tá. Então, eu vou... É terrível essa situação de você ter a imprensa comandada por um pensamento único. E não é só a imprensa, você tem também a universidade contaminada pelo pensamento único, como disse a Regina Festa, formam os quadros para servir o sistema. Você vai aí às faculdades, forma os quadros, os técnicos para manutenção do status quo. Não forma a consciência crítica o sujeito olhar o que está errado ali e corrigir para levar o país para uma linha de desenvolvimento. autônomo, autossustentável, o que quer dizer em respeito aos direitos humanos e direitos da natureza. Hoje, nós não podemos falar só em direitos humanos, nós temos que falar em direitos humanos e da natureza. Então, está aí o Fred Guedini, o Fred Guedini dirigiu o Sindicato dos Jornalistas por muito tempo, ele foi dirigente da Federação Nacional dos Jornalistas também, foi, junto comigo, diretor da Associação da Propriedade Intelectual dos Jornalistas e hoje dirige uma associação também de jornalistas independentes que está aí tentando lutar pelo domínio da ética, não é isso, Fred? Como é duro a gente fazer valer a ética no jornalismo, não é? É, vocês estão... Vocês estão... Boa tarde aí, Paulo Canabrava, meu amigo Vanessa, linda Vanessa, como vai você? Saudades. Então, esse assunto é muito, muito interessante, você sabe que é um assunto de uma vida, ou de várias vidas. Sobre o Glenn, particularmente, eu não li o artigo dele inteiro, você disse que leu até a metade, mais ou menos, né, Vanessa? Eu, é para discutir mais apropriadamente, eu acho que teria sido muito importante lê-lo, né? Mas, assim, eu acho fundamental que sejam conhecidos os financiadores dos veículos jornalísticos. Por quê? Porque sem o conhecimento de quem financia, o leitor fica um pouco rendido no lance, né? Ele não tem uma informação que é básica, que é essencial, quem paga a conta, afinal de contas, né? Então, essa, dentro, enfim, nós temos uma associação, profissão jornalista, que chama a associação que eu presido, é uma associação independente, como o Paulo falou, tem 50 e poucos associados, está crescendo lentamente, mas ela não é uma associação de representação, ela é uma associação de profissionais e pesquisadores para estudar e propor soluções, caminhos, propostas, projetos. Um dos nossos projetos, Paulo, Vanessa e isso, quem mais está aqui participando, é justamente o conselho profissional de jornalista, que no nosso entender é um elemento essencial para dar uma condição ao jornalista diferente da que ele tem hoje, uma condição calçá-lo na liberdade do trabalho jornalístico, porque hoje o que ele tem? Ou ele é o empregado e o empregado ele tem na frente dele, o jornalista brasileiro, ele se formou nesse ambiente em que o mais importante é a marca do veículo e não o nome dele, o trabalho dele. Então, ah, você é jornalista, motorista de táxi, ah, você é jornalista, você trabalha na Globo? Então, essa noção de que o jornalismo é a Globo, o jornalismo é aquele veículo x, y, z, essa é uma noção que prejudica, porque o cartão de apresentação do jornalista devia ser eu sou jornalista, né? Onde trabalha é um detalhe, talvez deveria ser um detalhe menos importante, porque jornalista quer dizer o quê? Aquele que apura a informação, aquele cuja informação tem credibilidade, né? Esse deveria ser o cartão de visita, a cara, a fachada de todo jornalista, certo? Então, mas como não é assim, a história não é essa, a cultura jornalística brasileira não é essa, eu até arrisco dizer aqui que nos anos 20, 30, nós tínhamos um jornalismo mais verdadeiro, mais independente do que a partir dos anos 50, infelizmente, não é? Porque o jornalismo dos anos 50 para cá foi montado aqui no Brasil pela AESO e outros financiadores, né? Por meio das ações da agência de publicidade, né? Então, de uma agência principalmente, né? Que trouxe esses investidores anunciantes para cá, junto com as automobilísticas. Então, o jornalismo brasileiro ele tem, atual, né? Das grandes corporações, tem essa marca, né? as marcas dos carros brasileiros que foram publicados aqui de origem dos Estados Unidos. Estadunidense, né? Então, é uma luta insana, mas é uma luta necessária que o jornalismo se liberte. Até porque o jornalismo, no nosso entender, é essencial para a democracia, não é isso? A gente diz isso a toda hora. Não, ter uma informação fidedigna, uma informação independente, é fundamental para formar a consciência de um povo independente, de uma nação independente. O Paulo se bate tanto por isso, né? Os caras estão fazendo e fazendo e aprontando, estão vendendo as coisas direto. E aí? Mas se isso não é, não é, não se transforma em informação no grande debate público, danou-se, percebe? Porque, se não há um debate público real, se não há, se o Diálogos do Sul não é um veículo que tem público e projeção e penetração importante no público, então, essa voz, ela não vem, ela não está no jogo, né? Ela é uma voz que está andando lateralmente. Esse é o problema principal, você entende? Então, como a gente tem um sistema que é um sistema onde a hegemonia é do grande capital financeiro, né? E agora o capital financeiro está investindo diretamente no jornalismo, não é nem mais indiretamente, vocês têm aí vários veículos de money, não sei das quantas, são veículos financiados diretamente pelos bancos, pelo capital financeiro, né? Então, ainda são de pequena audiência, né? Porque o jornalismo, existe uma necessidade do povo, do público de querer um jornalismo independente, né? O jornalismo brasileiro das grandes empresas sempre se vendeu como um jornalismo independente, embora não o sendo, tá certo? Independente quer dizer independente do público e do financiador, né? Independente da fonte do financiador, não do público, né? Ele deveria depender no sentido de prestar conta ao público, mas ser independente das fontes e do financiador. É isso que diz lá os elementos do jornalismo, da principal obra que vem feita nos próprios Estados Unidos a partir de uma discussão grande com editores, repórteres e parte do público nos Estados Unidos, né? Chamamos os elementos do jornalismo o que todo jornalista deveria saber e o público exigir. Essa obra era uma obra seminal, uma obra importantíssima, fundamental, que todo jornalista brasileiro devia conhecer e o público brasileiro devia conhecer. Então, ela é a obra básica, eu diria assim, é a estrutura básica, intelectualmente falando, da APJOR, Associação Profissão Jornalista, né? Eu gostaria muito que houvesse uma participação maior do jornalista, mas nós estamos trabalhando hoje junto com a BI tentando trabalhar com a FENAG, com as redes, a GEDUCA, a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, a Rede Consciência, as grandes redes de jornalistas, a própria Abrage, estamos tentando nos aproximar, o Projor, enfim, o que nós queremos ser uma maquininha ali para retomar essa discussão do Conselho, que é fundamentalmente a discussão da autonomia do jornalista, da independência, da autonomia do trabalho do jornalista. E vou aproveitar, Vanessa, Paulo, para dizer aqui que dia 5 de dezembro nós queremos ter vocês com a gente, ver se vocês até ajudam a fazer uma transmissão mais vibrante lá do nosso evento, onde nós vamos discutir exatamente isso, dia 5 de dezembro. Vai ser o dia todo, é um sábado, então vamos combinar um jeito de o Diálogos do Sul participar. Pode ser? Eu tenho agora o meu compromisso aqui, eu queria pedir licença, Vanessa e Paulo, agradecer muito a oportunidade, mas a gente se fala na sequência para ver se arma alguma coisa para o dia 5, pode ser? Mas é esse o caminho aí, o caminho é o caminho da autonomia e da independência do jornalismo para a independência do país, essencial. estamos juntos. O Fred Guedini está colocando, de jornalista ter um conselho, o conselho profissional, todas as profissões regulamentadas têm um conselho profissional, a OAB, o conselho profissional dos advogados. E isso funciona como um órgão onde o profissional se compromete eticamente com a profissão e o órgão fiscaliza a profissão com o poder de polícia, com o poder de punição. Então, por exemplo, se um advogado se comporta ferindo a ética profissional, a OAB caça o título de advogado dele, ele não pode mais advogar. e aí você tem os jornalistas, talvez seja uma das primeiras profissões que foram regulamentadas. Antes da CLT, já regulamentou a profissão dos jornalistas e depois veio a CLT, está lá, profissão regulamentada e nunca teve um conselho. Quer dizer, a força do patronato, digamos assim, dos proprietários dos meios é tão grande que consegue impedir que os jornalistas tenham um conselho, porque aí a ética vai ser obrigatória e como é que vai ser a relação aí dentro de um jornalão desse aí. A ética me obriga nesse momento, a ética me obriga nesse momento a estar fazendo matérias e editoriais contra esse plano de dez anos. E ninguém fala absolutamente nada. Isso não é ética, gente, isso é o assassinato da moral. O que eles estão fazendo ao ignorar uma coisa que atinge todos os brasileiros durante dez anos. Como que você deixa de abordar um tema como esse? Entende? É uma coisa muito séria não estar debatendo isso na grande imprensa. Diga, Vanessa, você está falando ou não estou ouvindo? Vanessa, não estou ouvindo. O que aconteceu com o teu som aí? Falou. Agora sim. Legal, falei um monte de seguinte, a imprensa, seu Paulo, apoiou a PEC da morte a IC95, sem debate nenhum, a PEC que congela o teto dos gastos por dez anos. A gente não pode ter investimento em saúde e educação em dez anos. A imprensa, o que esperar de uma imprensa que apoia isso? A gente não pode esperar nada melhor do que. O que o Bolsonaro está fazendo, o que está nesse plano, o senhor detalhou bem aqui na última live, então vocês que estão aqui não sabem do que a gente está falando, é o plano de metas do governo Bolsonaro até 2035 que São Paulo comentou aqui no último dialogando com o Paulo Canabrava. Então, por favor, assistam aqui na sequência porque é muito importante o que ele aponta. Só que é o seguinte, São Paulo, esperar que isso que está dentro desse plano não é o que ele foi eleito para fazer? Quando apoiaram Bolsonaro em detrimento de Alckmin ou Bolsonaro contra Dade, não era isso que esperavam que ele fizesse? Então, me chamou a atenção. Não a massa, não a massa. A massa esperava é outra coisa. A massa esperava. Então, mas quando o senhor falou ali, me chamou muito a atenção quando o senhor comentou a parte, por exemplo, do meio ambiente e o senhor fala essa parte poderia estar do plano do PT, por exemplo, a imprensa está muito frenética com essa questão ambiental porque estão queimando a Amazônia, o Pantanal, não sei o que lá. Então, quando o Bolsonaro coloca isso de forma bonita no plano dele, ele não está contemplando a imprensa? Então, a gente volta aqui para a questão do que é independente. Como que a gente pode esperar uma postura contrária e criticar a imprensa se ela está fazendo exatamente o que... Ela está lá para isso, ela está lá para isso, o Bolsonaro está ali afagando com uma mão afaga e com a outra bate, mas está afagando essa galera. Então, esse é o ponto de fortalecer a imprensa independente, me parece. Se a gente não tem no Brasil uma voz que é a voz do senhor falando isso, se Diálogos do Sul amanhã tiver que fechar, a gente perde essa voz, como já perdemos a do Fernando Moraes, como outras. É isso, isso é imprensa independente, porque se não tem o senhor falando isso, não vai ter ninguém. Tá bom. Sim, é isso, não tem que esperar que eles falem, eles não vão falar. Como já falamos, chegou a uma hora já de estamos aqui, chegou a 48 minutos, eu preciso ir ao mercado, que já não tem nada na dispensa, aquele momento de ir ao mercado é uma tensão, põe máscara, higieniza, não sei o que, eu vou pôr. Eu preciso dar um... Bom, não temos perguntas hoje, então eu acho que é isso. Diálogos de sábado, vamos fazer diálogos de sábado? Vamos fazer. Ah, quando tiver temas quentes, né, gente? A gente precisa dar uma descansada. dando boa tarde para todos, Cecília Molina, mal feito, vindo à tona, a Rosana, acho que foi o Assange, nozila, eita, sabadão, com essa bomba, bico. Vanessa, você sempre leva os debates, parabéns. está aí, não é? A Vanessa é uma das fundadoras da Diálogos do Sul, com muito orgulho, aí vão disso. Então, é isso aí. Não deixem de boiar a imprensa alternativa, que somos nós. Somos nós. Imprensa independente, que somos nós, a gente não depende do capital financeiro, a gente não depende de banco, não depende de partido. Aquele dinheirinho que você está dando lá para o Intercept, tira de lá e põe aqui. Ele não precisa, olha, ele não precisa, ele tem dinheiro a fundo perdido. A fundo perdido. Tem dinheiro e muito dinheiro. nem o New York Times tem isso. É isso, Sérgio. Bom, então, queridas, queridos, querides, chegamos aqui, acho que é um debate importante, que ficará disponível aí no nosso YouTube. Seu Paulo, beijo, obrigada, bom descanso, bom final de semana, feriadão prolongado. Isso. Gente, muito obrigada por participar, vocês aí que estiveram conosco. É isso, aqui, 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 aqui está o nosso QR Code para vocês fazerem aí uma assinatura solidária. Em breve, também, a gente pretende ter, a gente já tem, né, o Super Chat, que ninguém nunca fez o Super Chat, gente, isso é muito triste, dá para fazer o Super Chat a partir de dois reais. Temos Super Chats, em breve esperamos ter também o programa de membros do YouTube, vamos ver, né, precisa de 16 mil membros, 16 mil pessoas que se inscreveram e a gente tem 3 mil, gente, falta bastante, né, então, bora fortalecer essa mídia independente de verdade, alternativa de verdade. Um grande abraço para vocês, bom final de semana, divirtam-se no feriado prolongado assistindo todos os vídeos da Diálogos do Sul. Mas, gente, fiquem em casa, a pandemia não acabou, e o presidente de vocês não quer a vacina, então, está muito longe de acabar, não é mesmo? Este pesadelo chamado Brasil. Um forte abraço para vocês e até mais. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos, apoie nosso projeto, faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos, apoie nosso projeto, faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Música Legenda Adriana Zanotto